Música Bem meus amigos que estão acompanhando a programação da TV Fato, hoje eu estou aqui na Pizzaria La Torre. E um amigo de longa data, o Valcide Vieira, que agora está à frente da administração dessa casa que fica bem aqui no coração da cidade de Mogi das Cruzes, na Avenida Japão, número 816, aqui no Alto do Ipiranga, na cidade de Mogi das Cruzes. Já com as tradicionais pizzas que o Valcide é o mestre, inclusive, em oferecer para a população da nossa cidade, ele segue o seu cardápio oferecendo lanches, como, por exemplo, X Salada, X Tudo, o tradicional X Bacon e também o tradicional Beirute. Uma outra questão que eu gostaria de estar citando para vocês aqui, além do menu de pizzas da La Torre, que ele é variadíssimo, a casa também tem um conforto excepcional. Como vocês podem acompanhar aí nas imagens, você pode fazer aqui a sua confraternização, a sua festa de aniversário, estar reunindo os amigos, de repente, aí no final de semana, depois daquela partidinha de futebol na televisão, onde, inclusive, você vai poder degustar um shopping de primeiríssima que a casa oferece aqui. Nós temos aqui as tradicionais pizzas, por exemplo, como português, atum, mussarela, dentre outras já tradicionais e algumas que são especialidade da casa. Você deve estar se perguntando, mas aí, como eu faço para ter acesso ao cardápio da pizzaria La Torre? É muito fácil, você pode estar ligando aqui para o delivery e pedir aí quentinha na sua casa através dos telefones 4721-2505, também tem o 4738-2571, ou também o WhatsApp, que é o 949540559. Está aparecendo tudo aqui na tela muito facilmente. Uma outra questão que eu gostaria de estar colocando também sobre a La Torre é o fácil acesso a estacionamento. De repente, você hoje sai de casa, sabe que a cidade de Mogi das Cruzes cresceu muito e você tem dificuldade de achar uma vaga. Mas aqui, por exemplo, o restaurante, ele tem duas ruas muito amplas, logo aqui do lado, na tradicional Avenida Japão e algumas outras que cruzam, onde você vai conseguir deixar o seu automóvel sem ter aquele risco ou até mesmo aquele medo de chegar aqui e não ter um local para estacionar. E não são só as pizzas. O Valsídio serve algumas refeições que em breve nós vamos estar mostrando para vocês aqui na programação, algumas das especialidades da casa e alguns lanches variados. Bom, pessoal, com certeza, em breve nós teremos muito mais novidades a respeito do restaurante aqui na TV Fato. Inclusive, eu estou pretendendo trazer alguns entrevistados para que nós possamos mostrar esses pratos aí mais tarde para vocês aqui na nossa programação. Vou só repetir então o endereço para vocês aí ficarem ligados. Avenida Japão, número 816, no alto do Ipiranga. Chegou lá na Rua Ipiranga, para quem já conhece Mogi, não tem segredo. Você pegou a tradicional Avenida Japão, subiu, você vai chegar aqui e será com certeza muitíssimo bem atendido pela equipe de profissionais qualificados que o Valsídio Vieira possui aqui na Pizzaria La Torre. Fiquem ligados então na programação da TV Fato, que em breve nós estaremos de volta aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto